E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui para o agário de todo dia, porque o GTA não tá funcionando. O GTA não tá funcionando, fui no Twitter e falei, ó, o GTA não tá funcionando. Ó pessoal, então joga agário porque é a mesma coisa, né? Eu não sei, eu não entendi, tô brincando, tá? Ninguém falou isso. Já lancei a party pra galera do Twitter, então se vocês quiserem ver o agário comer... Ai, caralho, eu nem comecei, o maluco já me comeu, já me comeu. Eu nem levo mais pra malícia o agário, sabia? Eu já parei, assim. Ah, tudo assim. Mano, tem uma galera bem ali, tem um BR em primeiro ali, é o Lucas. E aqui com a gente agora entrou a galera, aí eu tô com o Patife Delícia, tem o PTF Linus, tem um brother ali falando, não, não quero o Tim, muito obrigado, viu amigo? Tamo junto. Ali, ó, Patife é um mito, Patife Costa, PTF Linus, é isso aí, Patifaria representando... Ah, filha, vai tomar no cu, véi. Vai tomar no cu, véi. Alguém... Ô, Costa, come. Ah, o Costa não conseguiu comer, véi, que dó. Bom, vamos lá, galera. Caralho, hoje tá foda, véi. Já comecei apanhando loucamente aqui no agário. Hoje eu tô gravando em full screen. Como eu sou inteligente, eu arrumei o full screen, então hoje o vídeo vai ficar direitinho aí, espero, com os moldes. Ah, sai daqui, sem nome. Sai daqui, sem nome. Olha o outro ali, o ebótico fazendo... Ah, sai, Meet Lenda não vem. Não, para, Meet Lenda. Para, para, olha o sem nome ali, ó, o PTF sem nome. Sai, Meet Lenda, você sai daqui, Meet... Ai, garota, ele me alimentou um pouquinho aqui, ó. O Marcos tá pondo ali, vamos correr, velho. Vamos correr, meu Deus do céu. Eu sempre uso nicks diferentes. Na verdade, assim, eu nem tento avisar pros caras, tipo, ah, meu nick no jogo é tal, porque... Ah, não adianta, né? A real é essa. Não adianta alimentar... Ai, como é que fala? Não adianta eu falar o meu nome pra galera, porque aí sempre vai ter alguém que vai copiar o meu nome e tal. Então, assim, não adianta, né? Resumidamente é isso. Não adianta eu avisar pro pessoal como eu me chamo. Tá vindo mais alguém da Patifaria ali, teu brother ali com... Ah, que maluco burro. Aproveita, Meet Lenda. Come o cara, come o cara. Mano, Meet Lenda fica me seguindo, eu não sei. Ai, tá me alimentando, que bonitinho. Deixa eu correr, porque eu vou ser comido pelo EE e o Toxic... Ai, meu Deus do céu, tá vindo uma galera por ali, velho. Vamos correr, vamos correr. A Catifa tá ali, velho, e a Carlinha. Olha a Carlinha, vai. Ah, a Carlinha me alimentou, que linda. Tô feliz, tô feliz, as pessoas estão me alimentando. É da hora que vocês já sabem que eu sou pelo nome, né? Vocês não precisam nem de... Olha, o brisado, olha o brisado. Deixa eu te comer, brisado. Vai, vem. Brisados, deixa eu te comer. Boa, garota. Pessoal tá me alimentando bonito hoje, tô feliz. Olha o japa aqui. Não é o japa mesmo, mas vamos comer o japa, mas não é o japa. Não consegui. Vem o Breno, comeu o Breno, beleza, comemos mais um. Tamo comendo todo mundo, velho. O Mithel ainda tá me alimentando sempre que possível. Cara, jogar em time é muito da hora, né? Vem, o RueBR, aqui, ó. Olha o... Aqui, ó, o PTF é mito. Vem, vem, Cuca. Vem, Cuca Beludo. Vem, galera. Boa, garoto. Vem, Cuca Beludo. Vem, Sete. Vem comer o cu do patin... Não comeu, não. Não comeu meu cu, não, parça. Me respeita. Me respeita. O Sete tá fugindo por baixo. A Dilma Boladona está por aqui, juntamente com a China. O Cuca Beludo tá fugindo de mim. Ó o Biladinha. Biladinha. Patifan. Gostei desse. Ó o Mithel ainda que me alimentar de uma vez. Boa, rapaz. Caralho, foi metade dele ali, velho. Isso é da hora, porque aí um brother se joga pela metade como alguém e te alimenta, né? Então, caralho, curti-me e o bagulho fica louco mesmo, doido. Ó o Brizados por ali. O Sete tá por aqui. Vamos ver se... Olha aquele pessoal ali. Dá pra comer aqueles dois ali, né, velho? Ah, o Sete mandou comidinha e eu não comi. Pera aí. O Mitho tá por ali. Deixa o Mitho crescer comigo. Vamos crescer com a galera. Não, o Mitho já pensou se no final ele decide virar. Olha, boa. O Mitho já me deu mais um pedacinho dele aqui, velho. Que da hora, mano. Jogar em equipe e o bagulho fica louco, parça. Hoje vai, jovens. Hoje eu tô sentindo. Tem alguém com um coraçãozinho aqui. A Carlinha tá ali embaixo também crescendo. Ai, gente. A Patifan. Ih, caralho. Olha o tamanho desse cara, velho. Ah! Ele se arremessou em mim, mas ele não conseguiu chegar, velho. Que sorte! Eu ia ser ferozmente comido agora. Ferozmente. Então vamos tentar passar pra cá. O Dudu tá por ali. O Sete também por aqui. O Kim Jong-un tá por ali também. O Mitho. Não, não vou te comer não, Mitho. Não vou te comer não. Pode deixar. Pode deixar. Não vou comer o Mitho ainda não. O Sete dá pra comer, né, Sete? Oi, Patife. Oi. Oi. Eita, cuzão. O bagulho aqui está louco mesmo. O Sete tá pegando bolinhas e me alimentando sempre que possível. Tem um... Olha ali, ó. Ali dá pra comer dois, mano. Caralho. Aí sai, cuidado, Mitho. Senão eu vou te comer, caralho. Deixa eu pegar aqui. Eu não comi o Mitho ainda ainda. Seria bom eu comer. Eu ia ganhar bastante tamanho. Mas ele tá me ajudando, velho. Então eu, na real, eu preciso dele grandão, mano. Ele grandão tá sendo melhor pra mim do que eu comendo ele. O Jonathan. Tá aqui. Jonathan! Venha cá. Patifeado. Olha o respeito, parça. Que isso, velho. Olha, pior que alguém alimentou ali ele. Será que o cara alimentou? Ou será que ele comeu o cara na sorte ali? Olha o NaniGag. Vamos pegar o NaniGag? O NaniGag não. O NaniGag vai fugir. Oi, Patife. Oi. Me alimentou. Alimentou o Patife. Aí sim, Javes. Olha o Rafinha aqui. Ratinho Vevo. Ah, mentira que é o Ratinho Vevo. O jogo do Bolão. Léo. Léo. Esse bloco fez um remix do jogo do Bolão comigo e com o rato cantando juntos. Ficou muito bom, velho. Eu curti pra caralho. Mano, olha aqui. O Bezerra. Vem Bezerra. Olha o NaniGag. Ele tava bem comível, né? O NaniGag. Quem temos aqui por perto? O Pedro tá por aqui. O Pedro bem com o Gmail. Comi o cu do Patife, gente. Vocês tão começando a falar mentiras. Eita, cuzão. Desculpa aí, gente. Eu larguei o Facebook aberto. Foi o meu, tá? Você com certeza já minimizou aí. Já foi olhar. É, desculpa. É porque eu tô adicionando uma galera aí do workshop e tal. Fazer um grupo lá fechado. E aí eu tô deixando aberto pra não esquecer quem eu já adicionei. Quem não aceitou ainda e tal. Ah, mano. Foda-se. 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 Tava ali, tava muito comível, mano. Tava muito comível. Mito, não me coma. Não me coma, rapaz. Ó, ratinho vivo. Ratinho vivo. Jogo do bolhão. Lão, lão. Jogo do bolhão. Lão, lão, lão. Mas se você não viu esse vídeo do rato, para tudo e vai ver, velho. Eu acho que é o melhor vídeo de agário da internet brasileira. Eu nem tento fazer um igual porque é impossível fazer um vídeo tão bom. Sai, costa. Gente, eu tô aqui meio preso. Estou meio preocupado com o que está acontecendo aqui, gente. Socorro, gente. Socorro. O Costa quer me comer. Ele quer me comer. Oficialmente ele quer me comer. Ai, valeu, Mitilenda. Caralho, velho. Me salvou muito. A Carlinha também está me alimentando aqui. Lindamente. Agora estamos bem, velho. Agora a gente foi bem. O Costa quase me comeu, hein, Costa, seu filho da mãe. O Mito mandou benzão, velho. Ó, o Filone ali vai comer o Costa. Ai, ai. Corre, corre, Costa. Corre, Costa. Se joga. Joga W para mim, filho. Joga W. É agora. Agora eu vou para cima aqui, ó. Vai, vai, vai. Junta, junta. Juntei. Juntei. Fui para cima do Filone. Não vai dar para pegar ele, né? Não vai. Ai, caralho. Alguém me alimenta. Costa, é só você me alimentar, cacete. Me alimenta, Costa. Não vai dar. Foda-se. Vamos sair daqui antes que dê merda. Vamos sair daqui antes que dê merda. O 7 está ali embaixo. O Mitilenda está aqui crescendo. Eu não vou comer o Mitilenda porque o Mitilenda está me ajudando loucamente, jovens. Loucamente. A gente entrou no rank. Estamos no top 10. Estamos no top 10. Perdemos para o Galo Cego. Voltamos. Vem 7. Pô, garoto. 7. Estamos em oitavo. Estamos em oitavo, velho. O bagulho está indo. Está indo. Está indo. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Olha esse aqui de baixo. Ai, absurda. Cuidado com o Oi ali. O Oi está grande, mas o Oi está se dividindo. O Oi está todo dividindo, velho. Nossa, ele vai alimentar alguém. Ele está alimentando a banana. Corre. Corre que ele está alimentando a banana. Tem um argentino por ali. O Lucas da Argentina está por ali. A banana cresceu para cacete. A banana está em quinta. No Patife Nicola. Ali, ó. Team W. Yes. Vem cá, Team W. Eu não vou. Que tal você correr? Olha o Dudu aqui. É agora que a gente vai pegar a galera aqui, velho. Ai, ele jogou na bolinha verde ali. Caralho. Caralho. Mano, está pauleira. Está pauleira. Esse jogo a gente está aqui em décimo no ranking. Eu não consegui comer mais ninguém. Ali, ó. Foda-se. Vamos pegar esses dois. Ai, garoto. Vamos lá, vamos lá. Vamos ficar aqui no esqueminha. Aqui está seguro por enquanto. Se eu ver alguém que seja perigoso para mim. Aí, ó. O salve para o Edu. Edu, salve, Edu. O cara me alimenta, velho. Já ganha salve. Ganha até um beijinho na bunda, já. Eita, cuzão. Mitle ainda me alimentou. O Bird veio para cima de mim. Estamos em sétimo no ranking. Galera, a meta de primeiro acho que hoje vai, hein, jovens. O time hoje ficou pesado aqui, velho. O time hoje ficou pesadíssimo. Nossa, olha a treta vindo ali, ó. Com o Thug. Thug. Eu estou maior que o Thug. Eu precisava me juntar, velho. Se eu não me juntar, vai ser muito osso. Ó o Moura me alimentando. O Nicola ali também. Galera toda aqui bem próxima. O Filone ali em cima e o Thug. Eu estou na frente do Filone. O Filone dá para eu comer o Filone, velho. Dá para eu comer o Filone que ele está abaixo de mim. O Xperia não. O Xperia está acima. Tem que tomar cuidado. Eu vou comer o Thug. Eu vou comer o Thug. Será que eu consigo comer o Thug? Mano, se eu conseguir comer o Thug aqui é vida, hein. É vida, hein. A galera me alimentando. O Marcodes está muito perto de mim. Ele, se ele vier para cima de mim, ele me come também. Eu vou ter que me afastar um pouco. O Thug vai se juntar. Corre, 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 corre. Corre, corre que vai dar merda. Corre que vai dar merda. É agora. É agora a hora que eu vou pegar eles, ó. Aí, juntei. Boa, time. Caralho. Está muito tenso, velho. Está muito tenso. O W igual o time ali é o segundo colocado. Então eu preciso me afastar dele. Mano, eu precisava comer o Marcodes aqui. O Marcodes está onde? Ele não está nem no rank, velho. Então, em teoria, eu sou maior que o Marcodes. Mas eu não consigo. Visualmente, não parece. Eu não sei se a cor está influenciando. Visualmente, não parece que ele é maior que eu, não. Que ele é menor que eu, né. Ó, o Costa da Patifaria entrou no rank ali, mas saiu, velho. Eu não sei o que aconteceu. Ó, comemos o The Walking Dead aqui. Ó, o Thomas está por ali. Tem um cara que está de patife, mas, ó. Não é um patife eu, não. Esse patife é mentira. Gente, me alimentem, me alimentem, me alimentem, me alimentem. E vamos lá. Estamos já indo bem. Boa, garoto. Boa, garoto. O Thomas. Ó, o Brizados está por ali. Um salve aí. O brother pediu salve, mas não pediu nome. A gente vai vir agora por cima. E a gente vai tentar... Puta, cara. Eu precisava esperar um momento certo para começar. As três pessoas com arremesso. Ai, olha ali, tem veneno. Vamos por baixo aqui. Ajuda o Patife. Ajuda o Patife. Então me ajuda. O pessoal fala que me ajuda, mas não me ajuda, gente. Que agonia. Aí, ó. Aí, ó. Agora é a hora. Agora é a hora. Vem, vem Negru Smile. Negru Smile. Negru Smile. Foda-se. Vamos ser arremesso. Ah, era para ter pego esse chinês aqui também. Caralho. Não deu certo. A gente está em quinto, velho. A gente está em quinto. A gente está em uma posição bacana. Ali está o Lucas. O Lucas é o segundo... O terceiro do servidor. Então eu vou me afastar dele porque é perigoso. Por aqui tem uma galera, velho. Tem uma galera. Eu queria comer todos eles. Todos eles. Deixa eu comer todos vocês. Todos. Não dá. Não dá. Vamos se afastar um pouco aqui para baixo. É muita gente. Está uma loucura. Olha ali, velho. Olha isso aqui. Está uma loucura, jovens. Essa é a hora da gente se alimentar, meu Deus do céu. LP um milhão. Ai, 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 ai. Se ele se arremessar, ele não me come. Se ele não se arremessar, ele não me come. E se eu me juntar, eu como ele. Mas eu preciso me juntar. Puta, olha a merda. Olha a merda. Olha a merda acontecendo aqui. O cara está levemente mais rápido que eu. Preciso de alguém para me alimentar urgente, velho. Boa, o Tomás aumentou a minha bola da direita ali. Ai, cacete. Ah, agora vai dar muito ruim. Agora vai dar muito ruim. Eu preciso torcer para estar no tamanho da hora aqui. Ah, ele não consegue me comer. Nenhum dos dois. Ah, fodeu, velho. Ai, que injusto para caralho isso. Injusto para caralho. Experimentem, gente. Me alimentem, gente. Caralho, Patife, pega eu. Quero pegar. Ajuda, Patife. Me ajuda que eu perdi. Eu estava no rei. É que eu perdi meia bola, velho. Eu perdi meia bola, velho. A gente foi muito bem. A gente foi muito bem. Socorro, me alimentem. Me alimentem. João, alguém. Eu estou com uma bola machucada agora. Uma bola grande machucada. Vem, bird. Vem, bird. Vem, bird. Vem, bird. Vem, garoto. Vem, garoto. Cuidado, galera. Não alimentem o bird. Eu preciso comê-lo. Eu não consigo comer o bird, jovem. Se ele está menor do que eu, então, consequentemente, ele está mais rápido. O Xperia está ali, que é um perigo, porque ele está no ranking. Patife e cu. Alguém é o meu cu ali. O meu cu. É o cu do Patife que está crescendo. Tem um cara que é um coração. Tem o cara que é o Salve Edu. Eu preciso comer. Vamos comer bolinhas pequenininhas enquanto... Ih, caralho. Olha o Xperia. O Xperia está vindo para cima de mim, velho. Meu Deus, senhores. A coisa está tensa, velho. A coisa está muito tensa. Está muito tensa. Ó, o Dudu já foi. Beleza. Uh, socorro. Eita, eu estou do lado do W igual o Tibete. O W igual o Tibete, aliás, está em líder no negócio. Ó, manda nudes. Manda nudes. Patife, manda nudes. Eu não mando nudes, gente, porque é complicado, entendeu? A câmera teria que ter super zoom para eu mandar um nudes. Nossa, olha, zoei o meu peru. Começou engraçadão, né? Nossa Senhora, tem muita bolinha pequena para comer aqui. Vamos se alimentar. Vamos se alimentar, farmar de pouquinho em pouquinho. O que der para comer, a gente vai comer. O que não der para comer, a gente vai comer aqui na raça. Olha só. Esse talvez seja o momento para me arremessar. Não é. Não é. Ali tem uma galera comível aqui. Aliás, o Captain Ghost também é da Patifaria, né? Se ele não usar, eu estou ligado que ele é da Patifaria. Caralho, o Costa está em nono no server. Ah, tá. Caralho, o Costa está benzão, velho. Está benzão, velho. Olha uma louca ali de... O que é esse cara aqui? É o presidente da FIFA, não é? O Blatter. Sei lá. Eu não consigo reconhecer, não. É uma bola de futebol e um velho com cara de tarado. Ai, que porra. Olha o Patifão, velho. Olha o Patifão, velho. Olha o Marcodes ali. O Marcodes foi o que me comeu, não foi? Não lembro. O Arthur está aqui por baixo. A gente vai ficar próximo dessas bolas explosivas perigosas. Conseguimos. O Patifico não quer me alimentar. Não, Patifico. O Costa. O Costa é quem está melhor aqui da Patifaria, hein, senhores? O Costa está bem, jovens. Eu não sei se a gente vai até o final, se a gente... Bom, vamos até o final, né? A meta aqui é chegar em primeiro, velho. Aqui, o Costa está me alimentando. Eu não sei se ele jogou aquilo ali só para mim. Ai, boa, Costa. Muito obrigado, viu, rapaz? Não sei se ele... Patif sem nome. Patifaria sem nome. É o Killer Shadow, será? Patif lixo. Me respeita, rapaz. Que desrespeito é esse, doido? Olha aqui, olha aqui. Vou ter que comer. Foda-se. Boa. Consegui comer uma galera aqui. O Doge, será que o Doge... Olha o Patif divo! A louca! Eu sou muito divo, gente. Eu sei. Ai, meu Deus. Caraca, está punk, mano. Está bem punk. Ali embaixo está o Stifler. Eita, cuzão. Beleza. Está se alimentando bem. Está se alimentando bem, assim, razoavelmente. Olha o mito ali, velho. Puto, o mito podia vir... Patif, manda nudos. Vem, então. Não mandei nudos, mas você vai me dar comida. Vai me dar um oco. Olha, o pica-seca ali está grandão, mano. É que eu estou maior que ele. Se eu juntar minhas duas bolas, eu estou maior que ele. Ele está vindo me comer, velho! Sai daqui, velho! Vem me comer, não. Vem me comer, não. Ih, acabou o mapa. Acabou o mapa. Deu bem ruim agora. Carlos, pelo amor de Deus. Carlos, me alimenta. Me alimenta, The Carlos. Ai, eu não consigo... Mano, minhas bolas demoram muito para se juntar, né, velho? Eu precisava dar um jeito de cronometrar melhor. É agora. Vamos lá. Vem. Vem, pica-seca. Vem me comer. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Olha, eu estou na boquinha de me unir, velho. Eu estou prontinho para me unir, jovens. Cacete, cacete. As bolas já estão se aceitando novamente. A parada é só o momento certo. Eu preciso deixar alguém grandão, tipo faleceu, tentar vir me comer e aí ir para cima dele, entendeu? Quando ele vier me comer, eu vou para cima dele. Vamos para baixo, vamos para baixo aqui agora. Agora é esse esquema aqui. Ai, não, não. Vai juntar, vai juntar se eu fizer isso aqui. Ai, caceta. Mano, tem que ser estratégico, né? Como é engraçado esse jogo ser tão, tipo, simples ao mesmo tempo ser tão difícil, né, mano? Olha ali, olha ali, olha. Olha ali, olha. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, não dá, não. Ali está o W igual time e está perigoso chegar perto dele. Ele ganha sem a gente chegar perto dele. Essa é a real. Eu vou comer esse carinha aqui, esse emoticon bonitinho aqui, velho. Na moral. Ai, cacete, gente. Está bem difícil, né? Olha, aqui tem uma galera para comer. Uma galera. Uma galera. Se eu me jogar aqui, eu como todo mundo. Só que eu preciso me aproximar um pouco mais. Olha, com o meu stifler ali. Esse esquema, hein, velho. Caralho. Olha, o brother ali se jogou em vários pedaços. O stifler azul, o stifler laranja ali. Aqueles ali são as minhas intenções. Deixa eu dar um tirinho de esmola para ele. Vamos ver se ele vai querer pegar. Vem. Vem, stifler. Pega. Caralho. É agora. É agora. Colei. O Marcodes está muito perto. Cara, a parada que eu posso fazer para ir sempre aumentando a minha velocidade é atirar uns pedacinhos meus, né? Ah, o Marcodes está vindo aqui. Caralho. Olha, o pica-seca veio para cá me alimentar, jovens. Me alimentou. Me deu um pedacinho de vida dele. A Carlinha está por aqui. A Carlinha se jogou em mim. Boa garota. Olha o Rick. Vem, Rick. Vem, Rick. Deixa eu te comer, Rick. Olha o cara. Hashtag 600k. Que foda! Ele se comunicou bem. Dessa vez, o moleque se comunica. Não, não, não. 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 Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai, pica-seca. Sai. Sai, pica-seca. Boa, garoto. Isso aí. Vai me alimentando. Vai me alimentando, jovem. Vou jogar uma bolinha aqui só para ir mais rápido. Outra bolinha para ir mais rápido. A gente vai, né? Limpando o caminho. Voltando e pegando novamente as nossas bolinhas. Talvez essa estratégia seja bom. Mano, aqui tem coisa para caralho para comer. O brisazzo está por aqui. O cara Samu está embaixo ali. Está no tamanho perigoso. Juntamente com o pica-seca, jovens. Está todo mundo aqui na risca. Todo mundo batalhando. Olha o Marcodes aí. O Marcodes é tenso, hein, velho. Vamos se afastar do Marcodes. Batif, me transa. Vem cá, então. Deixa eu te comer. Deixa. Ai, boa, garoto do meu danudo. Vem, Thiagão. Me alimentem seus putos. Não me alimentaram. Foram embora. Calma. Calma. Quando eu for me jogar pela metade, eu preciso ter certeza que eu vou comer uma galera. Boa. O brother ali me alimentou fortemente. Fortemente. Olha, aqui tem um monte de pontinho, mano. Caralho, vamos comer essa porra toda, viado. Você é louco. Come tudo aí, brother Whisky. Me comi, me alimentou. Não sei se eu comi ele ou se ele me alimentou, mas está valendo. Oi, Patife. Oi. Mano, está muito foda essa partida, velho. Está muito foda mesmo. Galera da Patifaria representando fortemente. O Thomas vai me alimentar. Acabou, garoto. A gente está indo muito bem. Olha o Costa ali, ó. O Costa, será que eu consigo comer? Eu vou conseguir comer essa parte do Costa aqui, ó. Costa, me alimenta, Costa. O cara vai vir. Eu vou correr. Tchau. Costas, vai explodir, besta. Nossa, eu vou foder com o W-Team agora. Explodiu o W-Team. Explodiu o W-Team. Ferrei com ele. Ferrei com ele. Salvei o Costa. O Costa, lindamente. O faleceu veio. O W-Team explodiu duas vezes. O Costa comeu todo mundo, velho. O Costa vai passar para ser o maior. Mano, eu não fui o maior. Mas eu explodi o W-Team e o Costa, que é a Patifaria, comeu ele, velho. Caralho, isso foi muito legal. O sentimento de vitória está dentro de mim. Apesar de não ter sido necessariamente eu, né? Mas está dentro de mim, jovens. Eu estou bem feliz com o que eu fiz aqui nessa jogada. A gente vai tentar comer essa galera aqui ainda, porque ainda não acabou, velho. Eu ainda quero voltar para o ranking antes de finalizar esse vídeo. Porra, velho. Que da hora. Nossa, que da hora. Gostei. Gostei do que a gente fez. Cara, eu estou me parabenizando, porque fui um Patif muito legal, viu, jovens? Fui um Patif realmente um rapaz muito bom. Olha o Pikaceca. Agora o Pikaceca cresceu para caralho e está me alimentando para cacete. O Salve, Léo, está vindo ali também. Vamos continuar comendo aqui. Vamos continuar comendo. Isso aí, Pikaceca vem me alimentando, o Mitilenda está por ali, a galera da Patifaria toda unida. Eu passei para nono no ranking. As coisas estão cada vez melhores, jovens. Cara, eu estou muito feliz. É o seguinte, já deu tempo para caralho de vídeo. O que eu vou fazer agora, na real, é ir lá alimentar o Costa. O Costa está ali pela lateral e eu quero que ele seja o rei de hoje, velho. Hoje, Costa, vocês estão de parabéns. Eu vou lá alimentar o garoto Costa. Essa é a real. Vocês normalmente vêm e me alimentam. Hoje, eu vou lá alimentar o Costa, porque, cara, eu estou sentindo como se o trabalho de equipe realmente valesse a pena, jovens. Sai daqui, Ariel Pua. Nem vem você. A gente vai se unir aqui, ó. Se une. Vamos procurar o Costa. Acho que ele está ali em cima. Espera aí, gente. Deixa eu me juntar aqui. Me juntei, ó. Juntei. Agora a gente vai comendo todo. Ó, dá para comer essa galera aqui também, né? Dá para comer. Dá para comer. Vacilei. Como é o Valdir Santos? Ai, como é o Valdir? Como é o Valdir? O Patifoide. Cadê, ó? Está aqui o PTF Costa. Deixa eu ver, ó. O Costa está ali, ó. Eu vou alimentar ele. Eu vou alimentar o Costa. Eu vou alimentar o Costa. Eu vou alimentar o Costa. Eu alimentei o Costa só para ele continuar sendo o grande líder dessa parada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Eu queria agradecer a Patifaria que participou desse vídeo e que tornou ele muito divertido, como vocês sempre fazem. Pessoal, muito obrigado. Tamo junto. Abraço. Até a próxima. Mais dois Patifos. Tamo junto. Até a próxima. E valeu!